Salve, salve galerinha! E aí, tudo legal com vocês? Quem te fala? Bruno Robs, galera! Youtuber! Bem-vindos aqui de volta, galera, no canal para mais um vídeo. E hoje vou trazer para vocês atualizações, galera, das obras do novo Hospital Público Veterinário aqui de Salvador. Já tem mais ou menos aí um tempinho que eu não vou lá, tá? E resolvi fazer essas imagens, essas atualizações, para vocês poderem acompanhar e ver como já está, galera, o Hospital Veterinário aqui de Salvador. Ficou interessado? Então fica comigo até o final. Bem, galerinha, tem mais ou menos uns dois meses que eu não capto mais nenhuma imagem lá das obras do Hospital Público Veterinário aqui de Salvador. E resolvi fazer uma atualização, né? Mostrar o andamento das obras, a evolução da obra, o que foi que já fez, né? Em relação ao vídeo anterior, eles ainda estavam aprontando o acabamento, tá, galera? Na frente do hospital, o fundo ainda estava sem acabamento. E no vídeo de hoje, vocês vão ter aí uma grande noção de como já está, né, pessoal, o andamento das obras. Mas antes de acompanhar as imagens, galerinha, vamos ver, há cinco meses atrás, rapidinho, rapidinho, olha como é que estava aí o Hospital Público Veterinário de Salvador. Olha como é que estava o andamento das obras. Por favor, vamos acompanhar as imagens? Salve, galerinha! Aqui podemos notar, tá? A parte da frente do Hospital Público aí sendo finalizada, né, galera? O reboco aí na parte da frente vai ficar top, hein? Vamos dar um zoom aqui, né, de leve e suave para aproximar, mas para vocês poderem ver, né, galera? Aqui as obras estão a todo vapor. O foco aqui, galera, é adiantar toda essa parte da frente. Como eu já falei, eles montaram toda essa estrutura aí, galera, esses andames aí e tudo mais. Vamos para a parte de cima, tá, do Hospital Público. Agora vocês percebam aí que algumas partes já estão telhadas, né, concluídas, mas tem outras partes. E a parte do fundo, pessoal, perceba que está toda no bloco. Ainda falta vir um acabamento aí de reboco, né? E depois finalizar com as pedras, né, galera? Então, galerinha, agora vamos acompanhar as imagens das obras atualizadas, hein, galera? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.